Primeiro exercício pra gente trabalhar essa musculatura. Primeira versão do exercício, tá? Uma perna dobrada, se você ainda não tem espacate, né? Então, se você ainda não consegue fazer o espacate ou fazer mesmo uma abertura de segunda, você vai fazer com a perna dobrada. Se você já consegue, você vai fazer do outro jeito que eu vou mostrar pra você daqui a pouco. Com a perna dobrada, o que eu vou fazer? Primeira coisa. Primeira coisa, sentada, sentado, confortavelmente, onde? Muito bem, em cima dos isquios. O que são isquios? Mas isquios são os ossinhos que tem lá no nosso bumbum, sim? Empina o bumbum, senta em cima dos isquios. Essa perna de cá, ela tem que estar confortável. Calcanhar bem no meio do seu xixi. Sim? Coloca o calcanhar no meio do xixi e confortável aí. Pode ser mais perto ou mais longe, tanto faz. Só não deixe essa perna ficar o calcanhar desalinhado com o xixi, porque aí a chance de você perder o alinhamento é maior. Então, calcanhar alinhado com o xixi. A perna que a gente vai trabalhar, aqui no meu caso, na direita, a gente vai levar ela ao máximo que puder pra lateral. Vamos supor que isso é o máximo aqui. O que que define o máximo? Ó, tô lá com ela mais fechadinha, bumbum empinado. Sim? Alinhado pra frente. Repare aqui nas minhas costas. Sim. Repare aqui, ó, na minha lombar. Conforme eu vou indo essa perna, a lombar tem que ser mantida. Se, pra levar a minha perna, olha lá pra minha lombar, eu preciso fazer isso aqui, ó. Tá errado. Sim? Tá embre na bunda agora, gente. Vamos lá. Então, o que que a gente vai fazer? Cresce para o teto e vai levando a perna, ó, vou empurrando mesmo com a mão, até onde eu sinto que eu consigo manter ainda meu bumbum empinado. Ok? Pode ser que você chegue aqui, ó. Então, tudo bem. Essa é a posição que a gente vai começar o exercício. Bumbum empinado, levo a perna lateral o máximo que eu puder, sem perder esse bumbum empinado. Perna da frente, calcanhar alinhado com o meu xixi, aberta pro lado, solta ela. Pode ser que a sua esteja aqui em cima. Tá tudo bem. Tá? Então, a gente começa o exercício nessa posição aqui. Muitas pessoas, só de fazer isso, sim, já vai sentir aqui gritando. E tá tudo bem. Mantendo o bumbum empinado, eu vou tentar colocar a mão no chão. O exercício vai ser, com a mão no chão, bumbum empinado, eu vou tentar descer o máximo possível mantendo o bumbum empinado. Então, provavelmente vai ficar aqui. Sim, de lado. Bumbum empinado. Provavelmente eu vou ficar aqui. O que que eu tenho que sentir? Eu tenho que sentir essa parte interna da minha perna, desde lá da minha virilha. Muitas vezes, até perto do joelho, até atrás ali do joelho, sentir que tá puxando. Sim? Ai, eu sinto que eu tô pegando essa região aqui. Cuidado. Quando você fizer isso, a tendência é que esse pé aqui faça isso. Por quê? É uma compensação do seu corpo. Ele não tá querendo alongar aquela região. Então, ele vai virando sem você perceber. Não, esse pé tem que ser mantido para o pé. E aí, eu vou descendo. Ai, Mari, não tô sentindo nada. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. O que não pode é descer assim. Tá vendo aqui meu lombar, ó? Isso não pode. Bumbum empinado. Show? Tem pessoas que quer fazer isso e não vai sentir patavina. Aí, você vai associar as duas pernas, tá? Normalmente, quem tem já abertura, não sente. Então, a gente vai abrir as duas pernas. Ah, eu preciso fazer uma abertura de segunda? Não. É abrir confortavelmente. Não tô na abertura aqui. Não estou na abertura. A minha abertura seria aqui, ó. Tentar alinhar o bumbum com o calcanhar. Tá? Eu tô um pouquinho menos. Show? Vai abrir no seu máximo confortável, desde que o bumbum esteja empinado. Mãozinha lá pra frente. Não deixe esse pé girar. Pé para cima. E eu vou fazendo a mesma coisa. Bumbum empinado, bumbum empinado, bumbum empinado. Ai, até chegar com o cotovelo no chão. Se precisar fazer isso aqui, já perdeu. É aqui. Pés para cima. Ponta dos dedos do pé para cima. Se girar, já perdeu. Sim? Tudo bem? Deu esse? Esse é mais difícil. Então, quem não consegue com as duas, faz com uma perna só. Quem consegue com as duas, faz com as duas. Vamos lá? Valendo? Vou fazer com uma perna só pra acompanhar a galera. Pode ser? Eu acho que a maioria vai estar aqui. Preparou? Pézinho lá pra cima. Puxa o ar pelo nariz, bumbum empinado. Melhor fazer de lado, né, tia Jú? Faz uma de cada lado. Vou fazer uma de frente e depois faço de lado. Não esquece essa bunda empinada. Please. Sim? Pensa no funk. Empina o negócio e fica aí. Ok? Porque senão você vai perder o exercício. Empina o bumbum. Puxa o ar pelo nariz, soltei pela boca e vou descendo. Até eu sentir essa regiãozinha aqui, ó, gritar. Mari, só aqui eu já tô sentindo. Ok? Fica aí. Pode ser que durante os 30 segundos você sinta que alivie. E aí, o que você vai fazer? Vai descer um pouquinho mais, mesmo estando nos 30 segundos. A gente precisa manter a mesma tensão na pele. Ok? Então, tô aqui, bumbum empinado, valendo. Te ajudo 30 segundos. Puxa o ar pelo nariz, solte pela boca. Preste atenção no seu corpo. Seu pé tá girando? Se tiver girando, tá errado. Volta. Eu tenho que tá sentindo essa região aqui. Parei de sentir, pode ser que ou o pé girou, ou você perdeu o bumbum arrebitado. Arrebita, bumbum. Um, falta 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Quem tiver lá com as duas pernas abertas, continua aí. Quem não tá, vai voltar. Quem tá lá com as duas, fica aí. E vamos trocar de pé. Vou fazer de lado agora. Vou lá. Pé, calcanhar alinhado com o xixi. A perna mais aberta possível que você puder na sua lateral. Quando suportar esteja aqui. Puxei o ar pelo nariz. Soltei pela boca. Empina bumbum. Pés para cima. E vou descendo. Descendo, descendo, descendo. Bumbum empinado, bumbum empinado. Até sentir a lateral da minha perna. E aí, vou ficar aí 30 segundos. Valendo, tia Ju. Bumbum tem que estar empinado. Se eu começo a soltar assim, já perdeu? Não. Empina lá, bumbum. Peito para frente. Cresce, 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 cresce. Cuidado com esse pé para ele não descer. Não gira ele lá. Quanto mais força você colocar para girar ele para trás, melhor. Puxa o ar pelo nariz. Faltam 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Vamos voltar devagar, empurrando o chão com as mãos. Quem tiver na abertura de segunda, vai empurrando também e vai voltando. Sim. Nossas internas foram trabalhadas. Ok? Já aproveitando nesse exercício aí, eleva um pouquinho o bumbum ou não? Na hora que desce. Eu não elevo. Elevo sim? Não. Não. Quando a gente, ó, se você deixar o seu bumbum sair do chão, no sentido de girar assim, ó, você vai estar girando o seu quadril junto. O pé pode até estar tentando ficar para cima, mas olha como ele acaba indo. Sim. Aqui eu libero o meu bumbum, ó, e eu estou girando tudo junto. Eu tenho que voltar por conta dessa perna. Então, se você conseguir, o pé não pode mexer, pé para o pé. E aí eu vou tentar descer o máximo possível sem mexer esse pé. Aí tudo bem. Show? Tchau. 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 E aí